Na manhã desta quinta-feira foi realizado no CAPS um café especial em comemoração ao 18 de maio. Uma data muito importante onde os profissionais da área, como a Patrícia Lisier, que é psicóloga, trabalha este dia de modo particular. Uma data que fica registrada como um marco muito importante. Com toda certeza, hoje para nós que somos trabalhadores da saúde mental, que atuamos nessa área, falamos do Dia Nacional da Luta Antimanicomial. É um nome um pouco difícil de falar, diferente, mas do que se trata a luta antimanicomial? Antigamente as pessoas, lá na década de 70 se começou o movimento, mas dentro da história as pessoas ficavam nos manicômios, elas ficavam isoladas da sociedade, elas ficavam segregadas no ambiente. Quem tinha que fazer algum tratamento para um transtorno mental era separado da sociedade e muitas vezes até recebiam maus tratos. Ao longo da história, nós temos infelizmente mais de 60 mil mortes de pessoas que ficaram trancafiadas em sanatórios e manicômios. Então esse movimento da luta antimanicomial é justamente em busca dos direitos a essas pessoas que necessitam de um tratamento e podem ter acesso a um tratamento de uma forma digna, com convivência social, no seio da sua família. E os CAPs vieram como resultado dessa luta da reforma psiquiátrica, culminou aí na lei 10.216 de 2001, onde os CAPs nasceram como um apoio, um suporte para aquele que precisa de algum tratamento para algum transtorno mental tenha acesso a esse trabalho. Medicações, tratamentos, técnicas, tudo isso vai se evoluindo e entendendo uma forma melhor de cuidar da saúde mental das pessoas. E vocês que trabalham nesta área, demonstram um carinho muito especial para com essas pessoas? Eu falo que sou suspeita até para falar sobre isso, porque esse ano o CAPs faz 18 anos em Rolim de Moura e eu estou há 18 anos no CAPs. Então desde que o CAPs iniciou, eu sou a primeira a estar aqui e é uma luta, é uma causa que nós levantamos de suma importância e com esse carinho, esse cuidado, até esse slogan do cuidar sim e excluir não e como que é importante esse acolhimento e as pessoas possam se sentir dignamente tratadas, cuidadas e recebidas. E também encarar e entender que o cuidado com a sua saúde mental é tão importante e deve ser encarado com a mesma naturalidade de cuidar de qualquer parte do corpo, como uma consulta com o cardiologista, como uma consulta com o clínico, para qualquer parte que nós vamos cuidar de nós, a nossa mente também faz parte de tudo isso.